Fala galerinha do canal GeofonTV, eu sou o Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a classificação do Campeonato Brasileiro 2022, 36ª rodada, nessa segunda-feira dia 7 de novembro de 2022. 54, o G6 é a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, faltando duas rodadas. O América, por enquanto naquela pré-Libertadores com 52, mesma pontuação do Galo que está em oitavo lugar. Olha aí o São Paulo com 51 e o Botafogo aparecendo entre os dez primeiros com 50 pontos, dois pontos abaixo da zona de classificação para Libertadores. Parte de baixo da tabela, você vê lá, Atlético Goianiense, Ceará, o Havaí já rebaixado e Juventude também com o rebaixamento decretado. Bom, aqui do Mineirão, estou com o Fábio Júnior, estou com o Carlos Eduardo Lino. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E qual é a posição do seu time do coração após o fim da 36ª rodada? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau!